Olha a pesca! Não quero não, não quero não, posso não, minha mulher não deixa não Ei, no meu carrão, vamos sair aqui para Angolet E aí, a galera vai curtir E aí, vai Marli, tem cabeça de galo, vem Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Não vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não E aí, vai Marli, tem cabeça de galo, vem E aí, vai Marli, tem cabeça de galo, vem Não vou não, posso não, olha a docinha Não vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Ei, tu quer bebê? Não quero não Não quer por quê, paizão? Não, não, não Tu quer fumar? Não, não Não vai por quê? Não vou não, quero não, posso não, outra mulher não deixa não Não vou não, posso não Não vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não, quero não Ei, vamos sair do meu carrão O parango toca, vamos se divertir E aí, vai Marli, tem cabeça de galo, vem Não vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, posso não Não vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Vai, Marli, tem cabeça de galo, vem Sucesso! 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 Deixa comigo! Vamos da Rã, vamos sair O parango toca, vamos se divertir E aí, vai Marli, tem cabeça de galo, vem Não vou não, posso não, quero não, minha mulher não deixa não Não vou não, posso não Não vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Eu vou, eu vou sim, eu vou sim Eu vou, eu vou sim, quero sim, posso sim, minha mulher não pode mim Eu vou sim, quero sim Eu vou, eu vou, eu vou sim, quero sim, posso sim, minha mulher não pode mim Eu vou, eu vou, eu vou sim, quero sim, posso sim, minha mulher não pode mim Eu vou sim e quero sim Chora agora, galera Sonho do cavalo